Levaram a Lily ao Arctus! O quê? Espera! Não me fazes mudar de ideias, eu vou salvar a Lily! Mas é ouro! Eu tenho de ir, com o fogo ou sem ele! Tenho tanto orgulho em ti! Hã? Homem, às vezes a Nessaia pode ser um pouco estranha, mas... Ela nunca se engana! Hã? Agora, vai salvar a tua amiga! Obrigado por tudo! Por tudo mesmo! Pronto! Toca a voar! Voa para o teu fogo! Meu filho! Tens sol no coração e gelo na alma Paixões que te agitam e também te acalmam Depois tens o amor e o que ele tem para dar Que abre o coração e te faz vacilar Entre dois mundos, encontrar um lugar é preciso Noutra dimensão, onde esteja oculto esse paraíso Entre dois mundos, há um lugar de paz e união Onde há esperança Onde estes dois mundos Venham dar a mão O que é que buscamos incessantemente? Quando o que é preciso está dentro da gente? Com medo de dor Buscando o prazer Nada a ganhar E nada a perder Entre dois mundos E nada a perder